O Nian Baobá é um espaço da boa gastronomia e o cardápio é sempre sensacional. Aqui no Baobá a gente preza pelo bom atendimento. Com localização na rua Fortunato Faraone, um dos locais mais charmosos de Americana, o restaurante Nian Baobá é um ambiente de muito bom gosto, atendimento diferenciado e um cardápio variado de altíssima qualidade. Espaço para almoço, jantares, lazer e descontração. O espaço Kids traz brincadeiras lúdicas e divertidas. O Nian Baobá é um espaço preparado para receber toda a família. Do drink tropical ao chopp gelado, do petisco ao prato com assinatura, do chefe Jean Danilo, muito sabor e qualidade. Como vocês podem ver, o nosso espaço super agradável, um conforto para receber você, nosso cliente especial. E detalhe, gente, o nosso cardápio tem muitas novidades, muita coisa gostosa e eu estou esperando você aqui para você vir provar. Vem provar o bar. Libras na Cidade Ministério da Educação do governo Bolsonaro escolheu Sumaré para sediar projeto piloto de inclusão educacional e social. O secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Bernardo Goitacazes de Araújo, visitou o município. A nossa proposta é oferecer ao aluno que apresenta distúrbio ou dificuldade na aprendizagem um auxílio para que ele tenha um aprendizado pleno, superando as suas dificuldades. A gente sabe que aqui tem equipes altamente capacitadas de acordo com a situação, né? Sim. Nós temos uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo educacional, fonodiólogo educacional, terapeuta ocupacional e educacional, professoras especializadas em deficiência intelectual, auditiva e visual. Música 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 Nós estamos muito contentes de estar recebendo hoje aqui o secretário, o senhor Bernardo Goitacazes, né? Pelo atendimento que a gente tem aqui em Sumaré, tivemos um contato telefônico com ele e fizemos esse convite para vir conhecer um pouquinho mais todo o trabalho de inclusão dos alunos aqui da rede municipal e como nós temos uma rede compartilhada, a rede municipal com rede estadual, hoje a gente vai estar fazendo uma reunião, então, secretaria estadual, secretaria municipal para apresentar todas as ações dentro do município de Sumaré para aqueles alunos moradores do município que precisam de um atendimento especializado, seja na parte de fonoaudiologia, de psicologia, atendimento educacional especializado e aí nós temos instituições que são conveniadas, né? APAI, Pestalose, Nisfran, entre outras. Então, ter a visita do MEC, Ministério da Educação, dentro do nosso município para conhecer o trabalho realmente é, assim, uma grande felicidade ser reconhecido e colocar à disposição todo o nosso potencial aqui para administrar novos projetos que venham a partir, assim, dessa reunião surgir aqui para o município. Aqui a gente tem uma equipe que trabalha já com a educação especial, com os deficientes, né? Pessoas com várias dificuldades na educação, né? Só vem para cá quem tem algum tipo de dificuldade para aprender. E, assim, eu me sinto incluída na equipe porque eu participo de tudo o que tem aqui. O que é para você levar a sua experiência e auxiliar outras pessoas em relação à situação visual? Olha, é ótimo, porque muitas vezes a gente pode usar mil palavras para explicar o que é e como fazer, mas não é tão valorosa quando o pai da criança com deficiência ou mesmo a pessoa pode ver na prática, pode vivenciar a situação da gente. Eu percebo que quando os pais percebem, os pais se deparam com a situação de uma profissional que vai atender o filho dele, que tem a mesma limitação que o filho dele tem, ele vê assim, nossa, não é o fim do mundo. É possível, né? Tipo, é bem diferente do que ele vê no papel alguém explicando um livro, ler um livro contando de uma pessoa com deficiência. Não é tão, assim, não é tão vivo a situação para ele quanto ele vê alguém com a deficiência do filho dele trabalhando e tentando ajudar outras pessoas. Nós trabalhamos com crianças que possuem dificuldades e deficiências, tá? Então a gente atende os dois públicos aqui na Escola José de Anchieta, né? Nós trabalhamos com materiais adaptados, auxiliamos os professores, damos orientações, fazemos reuniões, palestras, tudo o que é possível para estar contribuindo com o trabalho do professor dentro de sala de aula e para que esse aluno evolua na aprendizagem dele. Maria Cristina, e para você, como que é fazer parte dessa ação aí junto com os professores e também identificando aí as deficiências e as dificuldades desses alunos? Olha, é o meu trabalho que eu amo fazer, gosto muito. Mas é preciso ter muito critério, você tem que fazer uma avaliação onde você consiga chegar até onde a criança tem dificuldade ou adolescente, né? Porque nós temos alunos de várias idades e fazer uma peneira porque alguns existe uma lacuna na aprendizagem dessa criança porque tem crianças aqui, alunos que vêm de outros estados que tem, que não é frequente que eles faltam muito então precisa fazer essa diferenciação entre o que é a lacuna de aprendizagem e o que realmente é a deficiência para que a gente possa fazer o encaminhamento correto uma avaliação com o psicólogo, com o médico e com outros profissionais que possam nos auxiliar. Música 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 A necessidade de incluir já vem de uma legislação muito antiga você tem que as formas como se dava a inclusão elas priorizaram em um primeiro momento a questão da mobilidade então a questão da acessibilidade foi muito bem difundida isso já foi bastante internalizado foi um ponto muito positivo ótimo você tem que a gente vem trazendo outras perspectivas com outros grupos que não tiveram o mesmo tamanho da inclusão então a gente está pregando a questão da equidade então por isso a gente veio aqui em Sumaré hoje para a gente poder oferecer ajuda para a gente poder potencializar ainda mais o que é feito na cidade para que surdos e cegos tenham uma capacidade de inclusão e uma equidade no trato ainda maior então nós estamos trazendo uma parceria aqui do INES com o Instituto Nacional dos Surdos lá do Rio de Janeiro e também o IBC o Instituto Benjamin Constant são duas instituições referenciadas do MEC são instituições nossas de primeira que vem oferecer cursos para ajudar não só a Secretaria Municipal de Educação mas a todo município a se incluir de uma forma maior então nós estamos começando aqui um projeto hoje chamado Libras na Cidade nós vamos fechar algumas parcerias aqui hoje que nós vamos oferecer a formação do curso de Libras e a cobrança e efetividade dessa aplicação do curso de Libras não só para os servidores da Secretaria Municipal de Educação mas para toda a Prefeitura porque quando um surdo está no meio da cidade ele precisa de atendimento no posto de saúde ou no fórum ou na Câmara Municipal às vezes padece de atendimento então é isso que a gente veio trazer e também oferecer à Secretaria Municipal de Educação uma maior potencialização das suas atividades com essa supervisão do INIS e do IBC A jovem Carolina de Lima comemorou o aniversário de 15 anos em clima tropical à noite de festa e animação e aí está sendo muito bom comemorar aniversário de 15 anos com os amigos, com a família e está sendo muito incrível Qual foi a proposta do tema? Ah, o tema foi tropical então todo mundo tinha que vir com uma roupa mais tropical mais com flor e para ser mais legal assim o aniversário em si agora é só comemorar só comemorar só comemorar É um momento inexplicável, Wagner é um momento assim que a gente lembra desde quando ela nasceu até agora as pessoas que estão presentes na vida dela que estão aqui hoje é um momento inexplicável é só amor muita felicidade e gratidão a Deus por esse momento por esses 15 anos E como é a Carol como filha? Excepcional não tem igual ela é uma menina diferenciada não tem o que falar dela ela é tudo de bom muito bom O que é o coração do pai nesse momento? Um milhão Vixe só falta chorar daqui a pouco chora A digital influencer Carol Buoro comemorou o aniversário do jeito que mais gosta com festa animação e muitos amigos em clima de pool party a recepção aconteceu à beira da piscina Carol a gente sabe que você sempre está nas melhores baladas mas principalmente você tem uma coisa que carrega com você que são as amizades Isso Ano passado eu acabei fazendo a comemoração do meu aniversário lá em São Paulo mas nada melhor do que estar na cidade da gente com os nossos amigos de anos então eu estou muito feliz de estar podendo comemorar aqui com as pessoas que são muito especiais e importantes da minha vida Fala pra gente qual que foi a proposta da comemoração? Então esse calor falei vamos fazer uma pool party tudo bem que a piscina está de enfeite pessoal mas acredito que mais tarde todo mundo vai curtir graças a Deus hoje o dia está maravilhoso não choveu ainda e eu acho que foi o dia propício para fazer uma pool party ela é uma pessoa muito especial mesmo como filha e até mesmo como amiga pra mim estar aqui com vocês com os amigos mais um ano é sempre uma felicidade e a Carol mãe falando é suspeita mas ela é uma menina que tem um coração enorme assim eu admiro ela já falei como profissional ela é uma pessoa que se dedica e é uma pessoa o que eu percebo nas amizades dela ela é meio que conselheira entendeu mas é uma menina muito frágil você não tem noção ela só tem tamanho mas ela é uma menina muito frágil e assim é a menina dos meus olhos filha única e amo de paixão fiquei muito feliz por estar aqui com ela com todos os amigos dela não só eu mas como tem muitos aqui ainda está chegando mais gente mas a Carol é uma pessoa iluminada com uma energia radiante ela me chama de Tata e eu chamo ela de Tata tão próximo que a gente é e estou muito feliz aqui com o aniversário dela com os amigos dela também que eu também conheço praticamente todos a gente convive juntos aí diariamente e assim só elogios para ela ela é uma pessoa muito carismática que trata bem todo mundo é uma pessoa que é assim de um coração imenso a gente se sente muito bem em ser convidado e ser privilegiado em ter uma amizade assim e é legal você poder curtir com as pessoas que estão ao seu redor só pessoas assim mais chegadas como você Wagner que está sempre com a gente há muito tempo é muito prazer é muito gratificante isso aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto